Escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor é o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Ei, mata, pera, ei, ouço o forró tocando e muita gente, aê Não é hora pra chorar Porém não é pecado o seu falar de amor Se eu canso e sentimento, seja ele igual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no compasso dessa pumba de paixão Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Eu escrevi seu nome na areia Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim Só é da tua veia Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será desse valor O que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Ei, mas pera, ei Ouço o forró tocando e muita gente, ei Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele igual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir E escuta meu coração Que bate no compasso dessa bomba de paixão Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra tudo ouvir Pra cego ver fala mansa faz milagre acontecer E aí, pra tudo ouvir E aí, pra tudo ouvir Se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar A ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Que sonho de ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Tance o shot da alegria Simbora Se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar A ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Que sonho de ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Tance o shot da alegria É, simbora Todo mundo sorrindo Se afogando em agonia Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em agonia Contra a tempestade em copo d'água Esse渠 product eu veo Tem-te-o 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 Amém. 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 Sinto falta de você, sei a falta que é você, sinto falta de você. Não suporto mais viver assim pela metade, sem maldade é a realidade, é o meu coração que não mente. Não me importo mais em ser assim, tão isolado e tão distante, é importante saber um do outro o que sente. Mas correr atrás já é demais, se você corre para trás eu tenho o direito de seguir em frente, que atrás vem um monte de gente. E se algum momento o sentimento te diz que eu não te amo, não tem cabimento, eu não aguento não ter o seu reconhecimento. Vai! Amém. Amém. Sinto falta de você, sei a falta que é você, sinto falta de você, sei a falta que é você, sinto falta de você. Não suporto mais te ver assim Tão solitário, tão carente, tão ausente Olha a vida que deram pra gente Não me importo mais em ser assim Tão complicado, mais valente Sego em frente, faço tudo que for diferente Mas correr atrás já é demais Se você corre para trás Eu tenho o direito de seguir em frente E atrás vem um monte de gente E se algum momento o sentimento te diz Que eu não te amo, não tem cabimento Eu não aguento não ter o seu reconhecimento Eu sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você Sei a falta que é você Sinto falta de você, sei a falta que é você Sinto falta de você Embora! Eu sinto falta de você, sei a falta que é você Sinto falta de você Eu sinto falta de você, sei a falta que é você Sinto falta de você Sinto falta de você, sei a falta que é você Sinto falta de você Eu sinto falta de você, sei a falta que é você Sinto falta de você Sinto falta de você Eu tenho segredo, menina, cá dentro do peito Que a noite passada quase quis ter jeito Bem na madrugada ia revelar Foi quando um amor diferente tava nos meus braços Olhei pro espaço, vivi lá no céu Uma estrela cadente se muda Eu lembrei das palavras gostos que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto me amou, me beijou como um ninguém Que flutuou nos meus braços, mudou os meus planos E nós segredos confidenciamos sem hesitar Mas é que eu tenho segredo, menina, cá dentro do peito Que a noite passada quase quis ter jeito Bem na madrugada ia revelar Foi quando um amor diferente tava nos meus braços Olhei pro espaço, vivi lá no céu Uma estrela cadente se muda Mas eu lembrei das palavras gostos que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto me amou, me beijou como um ninguém Que flutuou nos meus braços, mudou os meus planos E nós segredos confidenciamos sem hesitar Liar! 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 Suelo! Mas é que eu tenho sem medo, menina cadente do peito Que a noite passada quase quis, fechei tudo bem na madrugada e a revela Foi quando um amor diferente tava nos meus braços, olhei pro espaço E vi lá no céu uma estrela cadente se muda Mas eu lembrei das palavras dos que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto me amou, me beijou como ninguém Que flutuou nos meus braços, mudou os meus planos e nossos segredos confidenciamos Sem hesitar Lá, 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 Vai, vai, vai Hoje a felicidade bate em minha porta Hoje a alegria de quem vai e depois volta Hoje é o dia perfeito pra fazer tudo direito O dia perfeito, se eu não pensar assim Quem vai pensar por mim? Se a tua fase é ruim, ela chegou ao fim Toda hora é hora e o lugar é lugar Tem que ser agora pra recomeçar E pra nossa história nunca terminar Vem comigo agora a vida melhorar E se você vier, traz a tua fé Pois é a tua fé Que move montanhas Tamanha Pode acreditar É só acreditar Simba! Hoje a felicidade bate em minha porta Hoje a alegria de quem vai e depois volta Hoje é o dia perfeito pra fazer tudo direito O dia perfeito, se eu não pensar assim Quem vai pensar por mim? Se a tua fase é ruim, ela chegou ao fim E toda hora é hora e o lugar é lugar Tem que ser agora pra recomeçar E pra nossa história nunca terminar Vem comigo agora a vida melhorar Se você vier, traz a tua fé Pois é a tua fé Que move montanhas E ser tamanha Pode acreditar Pode acreditar É só acreditar Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar É só acreditar E atenção para a previsão do tempo Em alguns lugares faz sol Em outros pode chover E na tua vida acredita Muita coisa boa pode acontecer Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar É só acreditar Pode acreditar Sabe onde noite eu vou Vou pra casa do Zé Sabe onde noite eu vou Dançar um pouco e arrastar um pé Sabe onde noite eu vou Vou pra casa do Zé Sabe onde noite eu vou Dançar um pouco E arrastar o pé E a beleza de Maria, ela só tem pra dar O bovinho que ela tem, seu andar em quebradinho, mas de com a gente E ela nem nem, e ela nem nem, e ela nem nem, e ela nem nem Pois se ela vem dançar um pouco, eu vou lhe arrumar na ombligada, já ganhei seis Agora vou inteirar, são sete meninas, são sete pulou São sete ombligadas, seteirade eu dou São sete meninas, são sete pulou São sete ombligadas, seteirade eu dou São sete ombligadas, sete ombligada, já ganhei seis Sabe, de noite eu vou, vou pra casa do Zé Sabe, de noite eu vou dançar um pouco, arrastar o pé Sabe, de noite eu vou, vou pra casa do Zé Sabe, de noite eu vou dançar um pouco, arrastar o pé E a beleza de Maria, ela só tem pra dar o bovinho que ela tem, seu andar em quebradinho, mas de com a gente E ela nem nem, e ela nem nem Pois se ela vem dançar um pouco, eu vou lhe arrumar na ombligada, já ganhei seis Agora vou inteirar, são sete meninas, são sete pulou São sete ombligadas, seteirade eu dou São sete meninas, são sete pulou São sete ombligadas, seteirade eu dou Diga, diga, diga Quando o Vivi encantou, corri pra ver você Atrás da serra o sol tava pra se esconder Quando você partiu, eu não esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Quando o Vivi encantou, corri pra ver você Atrás da serra o sol tava pra se esconder Quando você partiu, eu não esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Vivo com o olho na ladeira, quando vejo uma poeira Vejo logo que é você Vivo com a orelha levantada para o lado da estrada Que atada, suma o sambê Olha, já estou indo, minha saudade estimulando O que agora vou dizer Vivo com o olho na janela, me lembro, os meus cantar É um sorriso, a galão, para não mais saber Vivo com o olho na ladeira, quando vejo uma poeira Vejo logo que é você Vivo com a orelha levantada para o lado da estrada Que atada, suma o sambê Olha, já estou indo, minha saudade estimulando O que agora vou dizer Vou escorrendo na janela, me lembro, os meus cantar É um sorriso, a galão, para não mais saber Quando o Vivo encantou, corri pra ver você Atrás da serra o sol dava pra se esconder Quando você partiu, eu não me esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Quando o Vivo encantou, corri pra ver você Atrás da serra o sol dava pra se esconder Quando você partiu, eu não me esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Vivo com o olho na ladeira, quando vejo uma poeira Vejo logo que é você Olha, já estou indo, minha saudade estimulando O que agora vou dizer Pôs esconder na janela, me lembro, os meus cantar É um sorriso, a galão, para não mais saber Vivo com o olho na ladeira, quando vejo uma poeira Vejo logo que é você Vivo com a orelha levantada para o lado da estrada Onde vou sketchar, vá sim 1988 Olha, já estou indo, minha saudade estimulando O que agora vou dizer Tudo esconder na janela, me lembro, os meus cantar É um sorriso, a galão para não mais saber Simbor! Amém. Fala Manso e Trio Virgulina, eita coisa boa! Zeca dizem, foda no pé, vai na carreira Corre na pera e avisa pra cabroeira Que hoje vai de forró, tem gandaeira Pra gastar pouco e trazer tanto na chipeira de lá Que voltou o chão do povo, que o forró rodou rodou, rodou de novo De sangue novo com novo, tu com tatábulas Mãe é fazer besteira e pra gente ser vergonhada Pisa, pisa, pisa menina, olha a pisada que a fecha nessa pisada Como se fosse a derradeira Pisa, pisa, pisa menina, olha a pisada que a fecha nessa pisada Pra negar comer poeira Pra negar comer poeira Meu amor, briga comigo, que eu já sei qual a razão Ela não gosta de forró, já eu gosto de montão Se não me quer, não posso, se não me quer, eu arranjo pra mulher Mas meu forró, não deixo não Deixa o que, uma coisinha boa dessa? Oxi, eita, sabe tudo Zeca de cepa tá no pé, vai na carreira Corre na feira e avisa pra cabroeira Que hoje vai de bota em gambanheira Pra gastar pouco e trazer troco na jubeira Diz lá que voltou o xodó do povo Que o forró rodando voltou de novo De sangue novo com o novo, tudo tá, tá Pra cunha fazer besteira e pra gente se arrego enhar Esse negócio tá bom, irmão Oi, pisa, 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 menina, olha pisa da capricha nessa pisada Como se fosse a derradeira Pisa, 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 menina, olha pisa da capricha nessa pisada O meu amor brigou comigo Eu já sei qual a razão Ela não gosta de forró Já eu gosto de montão Se não me quer, não forra Se não me quer, eu arranjo pra mulher Mas meu forró, não deixo não Como é que a gente faz? Pauzinha do acogion E nó que vem com o hino Eita, samba, na choradeira Tá bom demais Oi, pisa, 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 menina, olha pisa da capricha nessa pisada Como se fosse a derradeira Pisa, 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 menina, olha pisa da capricha nessa pisada Pra negar comer poeira 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 Meu amor brigou comigo Eu já sei qual a razão Ela não gosta de forró Já eu gosto de montão Se não me quer, não forra Se não me quer, eu arranjo pra mulher Mas meu forró, não deixo não Simbora E a sanfoninha Baldino Cojão Simbora, Inóquia Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Com algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Oi, chuva Eu peço que caia devagar Oi, sou mole esse fogo de alegria Para nunca mais chorar Oi, 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 oi Para nunca mais cho-chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse fogo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Oi, 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 oi Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos preto de açúcar Com algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Chuva, eu peço que caia devagar Eu que aabilities de acondicion do céu Eu que aossa Eu que ainda Eu que aigning Tem dias que a gente acorda com medo do escuro Tem dias que a gente dorme e sente-se inseguro E então quando a gente acorda, acende a luz pra ver Percebo que já tenho tudo, só falta você A cor do mar, o céu azul, o vento assombra pro sul E a cor da areia se confunde com o seu corpo nu A cor do mar, o céu azul, o vento assombra pro sul E a cor da areia se confunde com o seu corpo nu Tem dias que a gente acorda com medo do escuro Tem dias que a gente dorme e sente-se inseguro Então quando a gente acorda, acende a luz pra ver Percebo que já tenho tudo, só falta você A cor do mar, o céu azul, o vento assombra pro sul E a cor da areia se confunde com o seu corpo nu A cor do mar, o céu azul, o vento assombra pro sul E a cor da areia se confunde com o seu corpo nu Tem dias que a gente acorda com medo do escuro Tem dias que a gente dorme e sente-se inseguro Então quando a gente acorda, acende a luz pra ver A cor do mar, o céu azul, o vento assombra pro sul E a cor da areia se confunde com o seu corpo nu A cor do mar, o céu azul, o vento assombra pro sul E a cor da areia se confunde com o seu corpo nu E a cor do mar Música Você parece um anjo, só que não tem asa Ô meu Deus, quando asas tiver, vou se lá em casa Você parece um anjo, ei, só que não tem asa Por favor, quando asas tiver, vou se lá em casa E ao sair, duas estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar te mostrar onde ir E ao chegar, o preceito, o lelo e o sol E no céu vai ter mais um farol que a luz do teu olhar Música Eu não sou moleque, ainda não tenho casa Ai meu Deus, um dia eu tiver visto minhas asas Eu não sou moleque, ainda não tenho casa Ai meu Deus, um dia eu tiver visto minhas asas E ao sair, pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar te mostrar onde ir E ao chegar, o preceito, o lelo e o sol E no céu vai ter mais um farol que a luz do teu olhar Música 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 É, não vou por falta de me avisar É, não adianta mais me consolar Se fui eu que escolhi assim Não quer dizer que seja bom pra mim O tempo passa, mas eu vejo como nada mudou É, às vezes não consigo me entender É, às vezes não consigo me entender por que É, 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 eu sinto falta mas já não sei mais do que Se eu te amei foi de verdade Se chorei foi de saudade Foi saudade de você Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Eu quero viver mais uns cem anos Pra reparar os danos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar enganos É que eu tô aqui É, não foi falta de me avisar É, não adianta mais me consolar Se fui eu que escolhi assim Não quer dizer que seja bom pra mim O tempo passa mas eu vejo como nada mudou É, às vezes não consigo me entender Porque, é, eu sinto falta mas já não sei mais do que Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Se eu te amei foi de verdade Se eu chorei foi de saudade Foi saudade de você Eu quero viver mais uns cem anos Pra reparar os danos Pra reparar os danos Pra reparar os danos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar enganos É que eu tô Eu quero viver mais uns cem anos Pra reparar os danos Pra reparar os danos Pra reparar os danos E um dia te encontrar por aí Deixa eu fazer parte dos seus planos Pra consertar enganos É que eu tô aqui Oh Deus Oh Deus Perdoe esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair sem parar Oh Deus Será que o Senhor se sangou E só por isso o sol a retirou Fazendo cair toda chuva guiar Senhor Senhor Pedir para o sol se esconder um pouquinho Pedir para chover Mas chover de mocinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus Se eu não rezei direito Senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus Perdoe eu encher os meus olhos de água E ter lhe pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inverno Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Que sempre queimou no meio do Ceará La, 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 la Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair sem parar Ó Deus, será que o senhor se sanguou E só por isso o sol a retirou Fazendo cair toda chuva que há Senhor, pedi para o sol se esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito, o senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água E dele pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se a retirar Desculpe, eu pedi lá toda hora pra chegar o inferno Desculpe, eu pedi pra acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará Lá, 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 Oh, Deus.